Quero viver sem grilo Quero viver sem grilo Um passo pra frente é um Dois passos pra frente, dois Três passos pra frente, três Quatro passos pra frente, quatro Cinco passos pra frente, cinco Seis passos pra frente, seis Sete passos pra frente, set Sete passos pra frente Quero viver, quero viver, quero viver Quero viver sem grilo Um poço pra frente é um Dois poços pra frente, dois Três poços pra frente, três Quatro poços pra frente, quatro Cinco poços pra frente, cinco Seis poços pra frente, seis Sete poços pra frente, set Sete poços pra frente Quero viver, quero viver, quero viver 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 Tchau, tchau. Tchau.